Salve rapaziada no meu canal, João do Grau aqui com mais um vídeo Rapaziada no vídeo de hoje mano, é um vídeo muito top, vai ser um vídeo de viagem Tô com o meu primo David Ai ele é tão carinhoso Tô aqui com o meu parceiro Ernei do Grau E aí rapaziada, salve Daquele jeito Henrique Jato Amaribala, como sempre Luca Fanta Vlog Opa, tá fugindo meu parceiro E aí parça E essa viagem hoje, como é que vai ser? Dá um rolezinho, bate e volta, sem parar É ir e voltar Vai esquentar os motores, né? É isso aí E hoje eu tô de meia hora, né pai? Infelizmente é isso Pau em todo mundo Pau em todo mundo aí Lucas Raiden Tifã Copiar é humilde Duas XR lá Mas eu só vou pra acompanhar Eu não vim com a minha moto porque Eu acho que ela tá com algum defeito que eu não sei o que é ainda Vou resolver E depois vou meter pau nessa Tifã aí É piloto Duvido Não é mentira não Logo mais eu vou gravar um vídeo dela pra vocês E vocês vão entender o que eu tô falando, beleza? Então é isso Vamos partir Vamos encontrar com o rapaziada no outro posto E é nóis Macha na boneca É rapaziada A gente acabou de sair do posto de gasolina E olha o que aconteceu, mano Comecei a chover, véi Eu não acredito Mas só que tá com chuva com sol Casamento vira sol Não sei lá como é que tá Eu só sei que tá Minha irmã, véi Tá fazendo chuva e sol Sol e chuva Casamento da viúva Bora, danada Vamos simbora, família Vamos ir no postar Abdias Todo mundo aqui Acho que já sabe, né? Que é onde sai o A manhã do enrolar Só que hoje é terça-feira, véi Hoje não é domingo, né? Domingo que é dia de rodinha Mas é isso Vai com mais um evento com vocês A manhã do palminho Foi contra a cara da rapaziada Pra poder puxar o fanguã Tem umas motos bacanas ali, ó CB Twister Fan Titã Fan de novo É nóis E aí? Achou que ia dar pra mim hoje, véi É nóis Logo mais eu volto com vocês Que a gente vai pegando um AB Vamos sair daqui do posto agora 2XR-E 1XT 1ACB 500X 1ACB Twister Montadinha 1ACB Twister Normal E 3CG Então o rolê hoje tá pesado Daquele jeito, viu? Baixa na boneca Lucas, o operador Acho que só é ele que tá com o escravo esportivo, né? Tudo bem Vamos embora Mais de mil Tendo jeito Tendo jeito Tendo naipão Vamos simbora Passa aqui a lombora Quando pega a outra parte lá da BR lá Eu volto com vocês Que vai ser melhor Pra gravar É menos movimento, tá ligado? Mais de mil Puxa, família Cê vê que eu tô em X Chamou? Aguenta não? É que é melhor, papai Brota Brota Não aguenta a família Tá doida Tá doida Tá doida Eu só não vou lá Enquanto eu giro Tu acha? E eu tô correndo Que dá garubo Agora, pai Eu só peguei o tempo da marcha Nessa moto Meu cara, eu vou ter reduzido Pula É isso mesmo Eu não tenho muito tempo Por isso eu vejo ele vir Eu mandei, tá ligado? Mas dá pra ir Dá pra ir Chama na volta Oi Oi A minha mãe A minha mãe É porque eu não sei o tempo direito Nessa marcha aqui Oi Como é que é que é que é isso? 160 e pouco Deixa eu ver o tempo certo Das marchas Quer ver os caras? Olha os caras passando a milhão, família Mano, que rola top, véi Gostei demais, amei Eu pensei que ia ficar margado de boa, mas você vê que entra e desafiou o roxinho, viu? E chamou Ó, chamou de novo E eu vou lá atrás É que eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu tenho medo de acelerar muito perto, véi Tá ligado, foi melhor que vocês me entendem, que eu quero falar Desculpe se o ódio estiver muito alto, porque o microfone cabe na minha boca Não, ei O microfone da câmera Ou vocês me entendem errado Olha os caras, merilhando Queria ter mais moto lá atrás, né? Edna é doido, pô Bem ruim livre com o mundo que esse cara A mochiga fica tremendo, rapaz E os caras estão botando um banal, isso Vamos ver o que é que vai levar pau Se é David ou se é Edna? Olha as pedras, meu irmão, batendo Ai, que dor da peste Edna é louco, pô Sem condições não, mano Ele fica muito junto dos carros lá atrás Opa, aí Fora, major Tá doido O rolado é muito pequeno, né? É mais emocionado do que o rolado com um alto grande Ninguém tá preparado pra falar sobre isso, mas é verdade É verdade Exatamente Um homem Sol Esses caras é doido faminha Olha a boninha, eu vou comer nunca! Passou nunca! Olha o cara da onda! Não, moço! Esses caras estão doido, véi! Olha o tempo de baixo deitado também! Vai, vai, gosta de mais disso, véi! Só é doido, é! Olha a boninha, meu irmão! Olha a boninha, já é doido! Primeiro, eu já quero! Conta também, André! É cua! É cua! Esses caras é doido, véi! Qual a foda, meu irmão! Olha a Ednais, véi! Que bom! 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 Vai buscar a onda lá na frente, meu irmão Vai buscar a onda lá na frente Olha a onda lá, a onda lá Vai buscar a onda A onda Vai buscar a onda A onda depois de todo mundo, meu irmão Do nada a onda aparece Do nada a onda aparece aí Do nada a onda aparece Vai pôr nos caras, velho Qual a sua, meu irmão Que rolê louco, velho Que rolê top, mano Tu é doida Gosta demais disso Vai lhe põe Vai lhe põe, boy Aqui, ó Pega o vácuo, pega o vácuo Oxi, o chuveiro já deve pegar o vácuo Ó, sabeu que anda sempre atrás Sobe, por último Ó, rapaz, cura, na joão Anda, soa, e na roda ali O vaguão é louco Vácuo Vácuo Ahahahahaha Mutor Meu barriga Eu sou bichetado Eu vou botar ele no estátio, eu vou botar ele no estátio pra eu ver rapaz Quebra mais safado, véi Tá gravando Tá aqui tudo de fora Meu ojo na boca tá doendo, tanto rir Tem que ter uma lampada no rolê Miserável, Dói Tu viu o que David fez? Ônibodilante é que é assim Eu tava lembrando aqui agora Um tempo que a gente Um vídeo antigão meu aqui de Bróis Que eu levei Oi, tu lembra de um vídeo Que eu levei pau de uma Bróis aqui Que eu fiquei vacado Foi mesmo aqui, véi Tava me vacado Tava doido E olha só Deus Hoje vendi a Bróis, tô com a F8 A CG, a moto tinha que andar a mais um pouco E é isso Baixa na boneca Tudo melhora É tudo no tempo certo Agora no cara eu vou pau Ei meu irmão Você é doido, véi Você é doido, é Ônibodilante é Ônibodilante é Ônibodilante é gravando isso Ônibodilante é gravando no telefone E eu na câmera É como distrair os concorrentes Ah, como é É, é uma corrida Ah, é mais ou menos isso aí mesmo Boa, vai Chama, budo Ônibodilante é gravando Ônibodilante é gravando Tá com esse cartão O que faz minha mão? Né, mundo Um, não, um E é isso Vamos com mais nada com vocês Essa viagem Tem muita coisa pela frente ainda E é nóis Agora deixa o meu like nesse vídeo aí Se inscreve no canal Que não for inscrito E é nóis Segue na rede social A rede social com mais no seu Instagram Segue lá Jorucas.França Tamo junto sempre É nóis Até o próximo vídeo Falou e Fuuu Ha, ha, ha Ha, ha